Olá, boa noite. A sessão da CPI da pandemia foi suspensa depois que a técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, se negou a fazer o juramento de dizer a verdade e a responder as perguntas dos senadores. Ela foi convocada como testemunha. A Precisa Medicamentos entrou na mira da Comissão Parlamentar de Inquérito por ter intermediado a compra de doses da Covaxin entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Barabiotec. O contrato de R$ 1,6 bilhão era para a compra de 20 milhões de doses do imunizante indiano. O acordo foi suspenso depois que suspeitas de irregularidades vieram à tona. Chamada para esclarecer a negociação, Emanuela fez valer seu direito de permanecer calada, concedido por um habeas corpus do STF, uma vez que ela já é investigada pela Polícia Federal. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, acionou o Supremo para esclarecer a decisão. O ministro Luiz Fux declarou que a decisão só abrange perguntas e respostas que possam incriminá-la, o que não inclui os temas em que ela foi questionada. A estratégia de Emanuela é a mesma usada por outros depoentes, entre eles o empresário Carlos Wizard, que também se negou a responder os questionamentos assegurado pelo habeas corpus do STF. Diante da colocação feita pela depoente de que realmente não vai responder, que vossa excelência na verdade libere a depoente. Eu quero só dizer para o senhor aqui o seguinte, o Carlos Wizard veio aqui presente e não respondeu a nenhuma pergunta. A decisão do Embarque que vossa excelência toma também passa extensivo ao Wizard e aos demais também que não falaram. Nós voltamos com mais informações sobre o depoimento de Emanuela Medradi, da Precisa Medicamentos, ao longo da nossa programação. E a cobertura completa da CPI você acompanha às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Fica com a gente. Tchau, tchau.